Comenagem próximo, menudo de silêncio e você vai curtir conosco o brasileirão Sérgio Matheus, Ronaldo Henrique no meio de campo, eles são dois jogadores de muita pegada, já tem uma entrada por trás, uma entrada mais forte ali do Léo Santos e em cima do Fabrício Daniel já pinta o primeiro cartão amarelo da partida logo nesse comecinho de jogo, jogada da equipe. Helena Canhoto, Carius, Vitor Gabriel de novo, meteu essa bola na direita, a ideia foi boa e sobrou o braço, sobrou o braço e vai pintar mais um cartão, cartão pro camisa número 47, Fábio Matheus, é o terceiro cartão amarelo da partida em 10 minutos de jogo, Ricardo Rocha. Esse daí é o Ronaldo Henrique, abriu na direita, Everton arriscou a bola aqui e toma de bola comprida, quem sabe agora Janderson entrou na área, ele pode gingar, bateu o rasteiro! Vitor Gabriel dá uma bronca no Janderson, porque ele entrou livre, livre e podia ter feito o passe, que bola enfiada. O Henrique, ele conseguiu fazer o toque na direita, vem o cruzamento e rapaz, que isso é Everton! Não foi proposital ali o recuo, a bola acabou ficando nas mãos do Renan, talvez tenha ficado com receio que viesse alguém por trás ali pra fazer. Edinho entrou na área, Edinho tentou abrir, a bola acabou indo direto pela linha de fundo, mas teve desvio, o Bruno Arleu tá apontando escanteio pra equipe do esporte. Muito bem isso, pensa a bola levantada, olha só, a bobeira ficou na metade do caminho. Passa um esporte, ataque consigo. E olha só o esporte, Fabrício limpou o goleiro! Penalidade máxima e vai tomar cartão amarelo, Bruno Ferreira! Ele queria expulsão, o Jorginho tava querendo a expulsão do goleiro do Ceará. Que enfiada de... Ronaldo, paradinha, Ronaldo, Ronaldo, bateu! Fui feliz... Gol... É do esporte... A cobrança com o Carlos, ele levanta essa bola na área, veio passando, veio o toque, não entrou! Inacreditável o toque do Eric, a bola foi... Olha a enfiada de bola dentro da área, a Juba limpou, o goleiro, o Juba bateu e fez... Gol... É do esporte... Luciano João...